Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu sou a Camila e sejam muito bem-vindos ao canal Kami Horse. Bom pessoal, hoje eu estou de novo aqui no mercado, né, como todo vídeo de potro que eu faço. Olha lá pessoal, estou aqui com um inscrito aqui no canal. E bom pessoal, hoje eu vou estar fazendo dois potros. Você já vai estar sabendo quem é. Gente, sim, eu ganhei um cavalo da minha inscrita e minha amiga também. Esse cavalo aqui, ele se chama Caramelo. Eu já vou mostrar os outros cavalos que tem também. Porzinho. Vamos comprar leite. E bom pessoal, estou aqui também com minha amiga e minha inscrita também. Oxi mulher! Enfim, né gente, vou comprar 20 leites. Não vou gastar 2 mil reais só em leite. Gente, leite é muito caro. É porque eu vou fazer dois potros, sabe? Tá, já comprei dois leites. Agora bora fazer o potro. Fazer os potros. Tá, ela já vai lá, né? Ela vai. Enfim, já deixa lá e escreve aí no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Tá bom pessoal? Porque assim, eu... Não gente, né? Está chegando a quase 115 inscritos. Pessoal, sim. A gente já está em quase 115 inscritos. Então, já dê esse like aí. Se inscreve aí no canal pra nós chegarmos logo a 115 inscritos. Então, bora lá. Essa é a nossa meta. Ok? E gente, sim. Eu vou estar fazendo o potro da bolacha e o spike. Aqui, ó. Vou estar colocando a bolacha e o spike. Bora lá, gente. Três, dois, um e... O quê? O quê? Pera, quem que eu ia fazer pro outro mesmo? Tu Tu não Tu Tu não Ué, não lembro de quem que eu ia fazer pro outro Será que eu faço desse aqui? Gente, eu vou ficar pobre Ok Ah, não Ah, não Ah, não, 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 não Tá saindo tudo errado hoje Pera Gente, hoje tá saindo tudo errado Eu vou vender os dois Nossa, gente do céu Hoje tá saindo tudo errado As coisas que eu tô fazendo, poxa Gente Não acredito Poxa, velho, eu tô saindo tudo errado hoje Tá Ok Enfim Recuperei menos do que eu tava, né Gente, eu esqueci do que que eu ia fazer pro outro Pera, gente, eu vou tentar lembrar Tá, gente, eu vou tentar fazer ele da bolacha com o rango da luz Talvez não dê certo, tá bom, gente? Só talvez E se não der certo, eu vou ficar muito triste Gente, hoje tá saindo tudo errado, né? Ou é eu que tô azarada mesmo, porque Poxa vida Gente Tô falando tudo errado Eu vou tentar fazer da bolacha com o rango da luz É que eu queria fazer Da minha Da Mandy A nossa égua Como é que é o nome? Meu Deus Esqueci Da nossa égua Nossa Clip Style Coisa de lá, enfim Tem que entender Poxa, gente Tá dando tudo errado hoje Meu Deus Gente Fui nervoso Tá Vamos então lá, né Óbvio Tem até gente aqui Ó, enfim Vou lá achando a luz Eu sei quanto 33 mil Ok De novo Por que que esse cavalinho me persegue, gente? Por que que eu tenho a impressão que esse cavalinho me persegue? Gente, escreve aí nos comentários o que que eu tenho que fazer Pra dar É O Clip Style Todo pintadinho Pelo amor de Deus, gente Jura Gente, a gente tá dando tudo errado E o cavalo não vai valer mais nada Outra coisa que eu gastei Esse cavalo não vai valer mais nada Tipo, vai me dar o que? 19 mil No cavalo Porque Meu Deus 14 mil, gente Meu dinheiro Gente, escreve aí nos comentários O que que tem que dar Pra esse cavalo sair Clip Style O pintadinho O que que eu tenho que fazer Pra sair Clip Style O pintadinho Porque não sai Não sai Não sai Eu não sei se eu tenho que fazer da Chita Ah Com ele Só pode ser Só pode ser Da Chita com ele Mas isso é óbvio Isso é óbvio Meu Deus Calma Eu gastei meu dinheiro Tudo à toa Não era isso Tá, pessoal Eu vou lá de novo Porque Eu esqueci De que cavalo Que eu tinha que fazer Entendeu Eu lembrei Que era da Chita Com o Spike Será que eu faço Da Chita com o Spike Ou Da Chita com O Panty Horse Acho que Eu não lembro Será que eu tento a sorte Eu tô sem dinheiro Não sei se nem vai dar Pra fazer da Chita com ele Você pobre Meu Deus Não sei Vou ter que fazer alguma coisa Porque Enfim Vamos tentar Né, pessoal Eu acho que vai sair Já o além do preço É Eu já não tenho Esse dinheiro E com o Panty Hum Também não tenho Gente Eu vou tentar juntar Vou tentar fazer Alguma coisa aqui E eu vou mostrar pra vocês Porque Tem nada Que eu vou saber fazer Bom, gente Então Eu consegui esse dinheiro Eu acho que Eu vou ter que fazer Da Dela com Panty, né Panty Horse Eu não sei Tô tentando fazer aqui Algumas missões Né Pra conseguir dinheiro E Enfim Eu não sei O que eu vou fazer Eu acho que Eu vou tentar Eu não sei Não sei Eu queria fazer Porque assim Ela Saiu andaluz Ela só ficou na forma De que eles deram Então eu tava bolando assim Sabe Ela só Ficou na forma De que eles deram Deixa eu mostrar pra vocês Então Tudo que fazer pra ela Praticamente Ela é uma andaluz Tá vendo Andaluz E essa daqui É uma apalosa Né Não vai ficar em forma Esse daqui É o pintor Entendeu Então Nunca que ia ficar em forma De Esse aqui Também é apalosa Ah Então o que Eu vou fazer Eu vou fazer O seguinte Fiquem aí Que vocês já Vão saber O que eu vou fazer Gente A minha amiga Vem prestar A égua dela A apalosa Pra gente Tentar Fazer O poto Vem Pra gente Tentar Fazer o poto A apalosa Pegar aqui O nosso andaluz E vamos lá Fazer o poto Porque Vamos ver Se tem que sair O jeitinho Que eu quero Vocês sabem Qual jeitinho Que eu quero Acho que vocês sabem Qual que é Ela me emprestou Ali o poto O poto não Perdão A égua dela Vamos ver Se sai do jeito Que eu quero Aqui pessoal Chegamos Vamos ver Se sai do jeito Que eu quero Que não saia errado Que não saia errado Que não saia errado Tá Três Dois Um É Saiu errado 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 Ah não Que chato Eu vou devolver Pra dona Triste Bom gente Enfim Eu acho que eu vou vender ele Pontinho né gente Vendi né Ainda tô pobre Ainda não acho que eu tenho dinheiro não E agora estou Pra ver até de cavalos né gente Que dó Bom pessoal Se você sabe O que que Faz pra ficar aquele Teio Pintadinho Pelo amor de Cristo Do céu Jesus Melhor Amado Me fale Por favor Gente Eu não aguento Eu não aguento mais Ficar fazendo potros E dar errado Pessoal Consigo mais fazer potros Ou eu vou fazer Potro Dessa ego Aqui Com freestyle E eu nem arrumei o nome dela Enfim né gente Eu nem arrumei o nome dela Agora eu arrumei Mende E bom pessoal Como eu falei Eu disse pra vocês Como eu falei Ou eu vou fazer dela Quando é luz Uma coisa que eu realmente Vou fazer Eu vou botar ela pra treinar Quando eu tiver dinheiro Ou Eu vou fazer De novo Da celeste Com o Spike Porque Deixem aí nos comentários O que eu devo fazer Pra poder dar Clisdale Nessa pelagem aqui Pelo amor de Deus Alguém me fala O que eu tenho que fazer Pra dar Essa pelagem aí No Clisdale Vou apresentar pra vocês Os cavalos novos Que a gente tem Esse cavalo Que se chama aqui Caramelo Olha que lindo Minha amiga que me deu E ele é Max E esse aqui Que eu troquei Pelo biscoito Quem não sabe Quem é biscoito Vai lá no vídeo Mostrando todos os meus cavalos Que vocês vão saber quem é E eu troquei Por esse cavalo aqui Gostei bastante Da troca Bom Eu ainda tô pobre Eu tô me achando Pobre demais Enfim E eu tô me achando aqui Tipo Mano Eu sou pobre Únicos cavalos Que ainda não fizeram O potro meu Ela Que não tá Max E ela também Que não tá Max Gênero 1 Muito bom Eu não sei o que eu faço Gente Pra dar Esse cavalo aqui No Clisdale Eu quero Esse cavalo aqui No Clisdale Amor de Deus Alguém me ajuda Gente Se você já fez esse potro Tá tentando fazer esse potro Por favor Escreve aqui nos comentários Que eu vou estar lendo Todos os comentários De quem Comentar isso Eu vou dar Comenta Todos os comentários Eu faço coraçãozinho E muito obrigada A todos vocês Foi esse o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau